A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir Mafalhia até de manhã Ela bebe, fica alegre Essa é minha amiga franca Ela gosta de curtir Papai Liara até de manhã Ela bebe, fica alegre Essa é minha amiga franca A minha amiga franca Desce com dedinho na boca Louca Mas a minha amiga franca Desce com dedinho na boca Mas a minha amiga franca Desce com dedinho na boca Tchau, tchau.